Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar de um assunto que está na ordem do dia, a intolerância religiosa. Agora, você já deve ter ouvido falar sobre intolerância religiosa, de vez em quando a gente vê pela televisão, pelos nossos telejornais, aqui também da Fundação Nazaré, notícias, infelizmente, de brigas ou de ofensas às religiões das pessoas, até violência que não são tão agradáveis assim de a gente transmitir. E no fundo dessas violências, no fundo dessa violência, há uma questão religiosa, a dificuldade de aceitar ou de tolerar alguém que crê em uma religião diferente da sua ou em credos diferentes dos seus. E para debater nesta noite sobre isso, nós convidamos o reverendo Marcos Fernando de Souza, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que mais uma vez veio aqui no nosso Janela Aberta. Obrigado, reverendo, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos e todas, espectadores da TV Nazaré. É um prazer estar nesta casa novamente e poder falar com vocês, entrar nos lares que a TV Nazaré tem acesso e poder discutir sobre essa questão tão difícil e tão que exige de nós uma postura, de nós como Igreja de Cristo, uma postura humana que diga não a essas perversidades que têm acontecido em nome religioso. Verdade. Também estamos recebendo pela primeira vez, e com muito prazer, o Padre André Heilijers. Eu estou portuguesando um nome holandês, né? Padre André Heilijers, que é paroco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui de Benevides, que é também responsável pela pastoral ecumênica aqui da Arquidiocese de Belém. Padre André, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, telespectadoras. Também estou aqui para conversar, para partilhar o que nós estamos vivendo na pastoral ecumênica, da Diocese, o que nós estamos vivendo no diálogo interreligioso, o diálogo mais ainda com o Kaique, da Igreja de Cristaz, aqui na Amazônia. Partilhando que Jesus quer que todos sejam um, dê uma dica, uma vida nova do amor, do amor sem limites. Mas, se não podemos reduzir a uma briga entre uma igreja e outra, entre um grupo e outro, de tentar colocar sempre mais em prática o que Jesus transmitiu para nós, em que é a riqueza de diversas igrejas, como não podemos colocar assim como um. Eu sei que vocês são integrantes, o senhor aqui, o reverendo, ele é vice-presidente do Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs, o Kaique, já falamos aqui várias vezes sobre o Kaique, e é importante, pelo menos antes de a gente começar a falar sobre essa intolerância, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Kaique, qual é a importância do Kaique neste avanço do diálogo, do respeito à questão ecumênica? O Kaique é um conselho amazônico de igrejas e que surgiu a partir de problemas enfrentados pelas igrejas, pelas pessoas, como seres humanos, na verdade, a partir da prisão dos padres franceses pela ditadura militar. E então os outros pastores de outras igrejas se mostraram solidários e se sentiram como irmanados na mesma luta, na mesma defesa dos padres. E a partir daí surgiu o que hoje é o Kaique, o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, que é o braço do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, aqui na Amazônia. Então, o Kaique é a regional do CONIC aqui. E a importância disso é ajudar uma igreja, ajuda a outra. Porque no mundo onde, às vezes, as próprias igrejas disputam entre si as pessoas, a gente dá um testemunho de que nós não somos, de jeito nenhum, estamos disputando um com o outro, as mesmas pessoas, mas, acima de tudo, vivendo em comum a missão de Jesus, esse testemunho é muito importante para o mundo. E, além disso, nós nos ajudamos mutuamente, como igrejas irmãs na mesma fé. Padre André, eu estou pegando aqui a lógica do Kaique, que há justamente um diálogo, uma necessidade de respeitar o outro, e dessa conversão, porque aceitar também o outro significa que eu sou capaz de escutar. O decreto do Vaticano II, acho que o Unitatis e l'Integratis, o que é um decreto importante na evolução deste pensamento, se eu não estiver enganado, fala que o diálogo ecumênico precisa de uma conversão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, deste avanço, antes de a gente entrar diretamente nessa questão da intolerância religiosa. Conversão precisa de diversos níveis. Só para lembrar, na catequese, na catequese tem um abismo entre fé e vida. Já há anos tentamos, na catequese, vencer este abismo. Se nós estamos vivendo uma fé que não transforma a nossa vida, nós somos muito diferentes. Mas se nós tentarmos viver o que Jesus diz, perdoar setenta vezes, sete vezes, você pode encontrar o reverendo Marcos, e nós temos, a partir de Jesus, muitas coisas em comum. Mas se você fica afirmando a própria igreja, e muitas vezes a própria igreja, sem conhecer o outro, ou falando mal da outra igreja, não aparece um abismo sempre maior. Mas se a fé leva à vida, deve incluir a vida, nós vamos descobrir sempre mais uma plataforma em comum para dialogar, enfrentar problemas do mundo, e também para uma nova sensibilidade de viver a fé. Porque, pense, um dos piores problemas é quando tem um abismo entre fé e vida. Aí aparecem todos os problemas, porque eu vou me justificar de condenar outro que não presta, que está errado, e não entre no meu esquema. Em vez de você pensar que Jesus tem propósito de vida, a partir do contato com o Pai, isso deve nos conduzir e desenvolver esse incomum. Eu penso que esse é um desafio muito interessante. É um desafio. E a experiência dessa conversão no Caique, o senhor acha que foi, está sendo produtiva para vocês, essa capacidade de dialogar? Muito, muito produtiva. Nós já houve situações entre as igrejas, entre uma igreja especialmente, que foi a ação das outras igrejas que ajudaram, literalmente, essa igreja a existir. Então, isso significa um testemunho muito importante. Uma vez eu disse para uma pessoa, a gente ir a outra igreja na falta de alguém, por exemplo, naquela igreja, ajudar, fazer a celebração da igreja, sem, em nenhum momento, fazer qualquer tipo de alusão àquelas pessoas virem para nossas igrejas. Isso é uma coisa, assim, gratuita. E só é gratuita a partir do chamado gratuito de Deus. Portanto, é uma significação de fé muito importante. Agora, dentro dessa lógica que vocês estão colocando, do diálogo, da importância da conversão, na opinião de vocês, o que é que causa a intolerância religiosa? Padre André. Eu penso que, o que eu já falei um pouquinho, quando eu penso que a minha igreja tem toda a verdade, eu não vou tolerar os outros, porque são perdidos, estão nas erras, estão nas trevas, para combater, é uma coisa boa. Mas eu disse, não, a minha igreja existe, ela tem luz, mas Deus, a semente de verbos está em todas as igrejas, diz o Vaticano II, a de ter uma abertura e procurar aquele semente do verbo, aquele presente de Cristo na outra igreja. Aí não tem mais intolerância, tem uma abertura verdadeira para o outro. Agora, o homem velho sempre quer se fechar, pessoalmente, ou coletivamente, para o outro, e aparece intolerância, é muito intolerância também, justificado, ou argumentado, mas não tem fundamento religioso. É o homem velho que se defende e se fez para o outro. É porque o senhor está colocando a pessoa que tem, acredita na verdade da sua igreja. Às vezes a pessoa pode até acreditar na verdade da sua igreja, mas a intolerância está no ódio que eu tenho pela outra, porque a intolerância tem a questão do ódio, eu preciso destruir a outra, a outra não tem que existir. Isso que gera, que causa o impacto, porque você pode acreditar na tua fé, no teu dogma, seja que religião a pessoa participar, mas por que que essa pessoa tem que ter dentro de si a ideia de que eu tenho que destruir, eu tenho que vencer o outro? Certa vez, um psicólogo e sociólogo também, dizia que, dizia ele, a raiz da violência é a fragilidade do violento, é a infantilidade e fragilidade do violento. Ele tem uma autodefesa e nessa autodefesa da sua própria fragilidade, ele usa de violência para se sentir mais garantido. penso que isso acontece na experiência da intolerância religiosa. Há uma, há dois, para mim, há duas razões básicas. Uma é isso que o padre acabou de dizer, é uma razão prática, mas há uma razão de interior básica, que é a fragilidade, a infantilidade religiosa. Ou seja, às vezes, a minha infantilidade, minha necessidade de afirmação chega ao ponto de querer colocar Deus dentro do meu bolso, dentro da minha casa, dentro do meu sacrário, enfim, dentro daquilo que eu posso garantir que ele não fuja. na hora em que a pessoa para e percebe que nenhuma religião, nenhuma religião foi feita por Deus, na hora que ela começa a raciocinar sobre isso, e ela percebe que nenhuma religião foi criada por Deus, que todas as religiões são caminhos humanos que nos levam a Deus, ao divino, ela percebe que Deus criou todas as coisas e todas as pessoas, tudo, todo o universo. Portanto, ele criou os holandeses falando essa língua que você não conseguiu dizer o nome e eu também não consigo. Criou os africanos falando a língua dos africanos, o mesmo Deus. O mesmo Deus. portanto, ele criou a partir não só a língua, mas também para essas pessoas uma relação com ele, que é a religião delas. Quer dizer, ele não criou a religião, ele puxou essa relação que a gente chama de religião e que nós estruturamos como religião. Portanto, pensar que a religião tal é mais santa do que outra religião é não conhecer a grandeza de Deus. É não só não conhecer, mas não aceitar a grandeza de Deus. E não há também uma, Padre André, uma, a gente não poderia pensar numa reflexão de que a intolerância, quanto mais intolerância eu tenho, pelo menos tenho essa percepção, quanto mais intolerância eu tenho, mais fragilidade eu tenho nas minhas convicções. Eu estou inseguro. o grau de intolerância revela um grau de insegurança, é inversamente proporcional à minha segurança, porque eu fiz uma pessoa que é segura da sua fé, ela não tem medo de transitar em lugar nenhum, ela transita por aqui, ela transita por ali, eu me lembro que uma determinada época se dizia não lê tal livro, não se pode ler tal coisa, porque tal pessoa é, isso aqui é, tal coisa você não pode ler. e quando você tem segurança de fé, você pode ler as coisas, porque a tua fé não depende disso, se você tem segurança na tua fé, você não precisa destruir o outro, o que você acha disso? Mas certo, o reverendo Marques tem uma visão um pouquinho otimista das religiões, eu só me faria um pouquinho diferente, porque eu penso que não tudo é igual, tem religiões, ele vem de uma religião anglicana, com tradição, com respeito de todas as religiões, mas nós temos igrejas crentes que não tem tolerância, e não tem tanta boa intenção de seguir Jesus, muitas vezes temos organizações, não sei se pode dizer, está na TV Nazaré, diga, organizações que querem ganhar dinheiro, querem segurar o dinheiro, são mais organizações econômicas do que organizações que querem transmitir a fé, são muito diferentes da igreja anglicana, por isso não é mais um diálogo aberto de procurar o que é melhor, como vou defender o meu peixe porque é a minha profissão, minha igreja deve defender o meu salário, esse é outro grupo que não chama tanto de mesmo jeito religião, mas não vem das raízes das grandes religiões, isso quer dizer? não, essas são igrejas crentes, estou falando, aqui diretamente, assim tem outras grandes religiões que existem com boas intenções, como ele fala, mas também tem deformação, motivação a existir, depois defende uma pátria, depende de um jeito e não todo outro. Eu penso que o segundo ponto básico para a intolerância religiosa é a demonização, ou seja, as pessoas para essa autodefesa e para garantir se santa, garantir se santa, ou seja, a santidade está do meu lado, ela precisa demonizar a outra, ela precisa projetar no outro tudo que existe de mal e de ruim. Então, isso, logicamente, baseia-se em uma ira, termina em uma ira. Se aquela pessoa é uma pessoa má, se aquela pessoa é uma pessoa ruim, se tudo que vem dali não presta, aí traz, cria uma ira. Por exemplo, há pastores, infelizmente, há pastores e padres também. porque, do contrário, não, não, é o que eu discordo, por exemplo, do meu irmão, André, eu acho que todas as instituições têm uma base, mas nem sempre as pessoas daquelas instituições, os líderes religiosos, nem sempre são fiel ao que a instituição espera dele. Sim, claro. Estou de acordo. o que esses líderes religiosos, alguns, alguns. Todas as pessoas que pregam a intolerância religiosa, todas as pessoas que demonizam a religião do outro, na verdade, ajuda e é responsável pela intolerância religiosa. Isso que eu queria perguntar, a culpa também não está em nós mesmos, da religião, que muitas vezes na catequese ou nos grupos formativos, não educamos com respeito a religião dos outros, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso, não saia daí, é rapidinho, é só para tomar um copo com água, a gente volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje está tratando do tema a intolerância religiosa. Estamos recebendo o reverendo Marcos Fernando de Souza, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e o padre André High Leasers, que é para o de Nossa Senhora do Carmo, de Benevides, e antes de eu chamar o apoio, perguntei, deixei no ar a pergunta a eles, se de uma certa forma nós, nós que eu falo igrejas, não somos responsáveis por essa intolerância de alguma forma, porque não também educamos ou catequizamos, no caso da Igreja Católica, para um respeito às diferenças. queria que vocês falassem sobre isso. Padre. Eu volto a dizer, não só respeito ao diferente, mas antes de tudo, viver a própria fé. De não só preparar para receber o sacramento, mas preparar para a vida. E muitas vezes não se prepara para a vida. Tem uma rotina na paróquia que vai um sacramento depois do outro, mas não chega a uma conversão dentro que diz, essa pessoa descobriu de conviver com Jesus. E por isso, se eu convive com Jesus, eu estou no meu sistema, o que cai dentro está certo, o que não cai dentro está errado. Aí tem muito facilmente intolerância, porque vem de uma teoria e não de uma vida que se leve para a frente. Quando a gente tem uma, vamos dizer, um discurso religioso, todo discurso religioso é carregado de cultura. Se essa cultura é uma cultura desrespeitosa com a cultura do outro, ele produz isso. Se é de uma cultura respeitosa, uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, ele produz o diálogo, o respeito e tudo mais. Penso que, infelizmente, há uma forma religiosa muito frequente que é o que a gente chama de fundamentalismo religioso, que, inclusive, se baseia em uma leitura fundamentalista da Bíblia. E aí, eu estou dizendo que todas as pessoas que são fundamentalistas de leitura fundamentalista da Bíblia são intolerantes? Não. Não é, não. Por quê? Porque, às vezes, o meu pensamento religioso é muito rígido, muito fechado, mas o coração não é. A relação humana não é. E aí, quando isso entra em confronto, vale a humanidade, vale a misericórdia humana que uma pessoa tem com a outra. E aí, o pensamento, ele não vai dominar. O pensamento religioso não vai dominar. O que vem é a experiência divina, humana, dentro do coração. portanto, com isso, ao mesmo tempo que eu não estou dizendo que toda pessoa que faz leitura fundamentalista é desrespeitosa com o outro, eu digo também que a gente precisa perceber que não existe, na verdade, uma leitura fundamentalista da Bíblia. porque outro dia eu disse para a pessoa, você só acredita que alguém é fundamentalista com a Bíblia se cada vez que ele pecar ele arrancar uma mão, ou um pé, ou uma orelha, ou alguma coisa. Se ele fizer isso, ele é fundamentalista. Do contrário, ele finge que é para ele mesmo. Porque a Bíblia manda fazer. Se teus olhos te levam a pecar, fura os olhos. na verdade, se tua mão te leva a pecar, corta a mão. Eu não estou mandando ninguém cortar não, viu? Mas eu estou dizendo que para ser fundamentalista tem que fazer isso. Do contrário, finge que é. E geralmente as pessoas são fundamentalistas para os outros. No discurso para os outros fazerem. Ou então naquilo que interessa ou ela acha que está certo. Mas não em tudo. Mas, o reverendo Marques você diz que a cultura diz como nós vamos viver a fé. Vai influenciar muito. Do outro lado, a nossa fé deve influenciar a cultura. Por exemplo, a frase de Jesus onde dois ou três estão reunidos no meu nome. Com certeza. Aí estou reunido no meio deles. Isso deve revolucionar a sociedade e as leis e a sensibilidade para todas as leis da penalidade das crianças. Todas as concepções da vida, não é? Por exemplo, Teu, tem pastores que mandam seus fiéis invadir terreiros de umbanda, de candomblé, para destruir, para pregar, entre aspas, porque isso não é pregação, o evangelho de Cristo. mas isso é um desrespeito enorme. Por outro lado, ao mesmo tempo que isso acontece, agora, quando no Rio de Janeiro, uma menina, a Kayane, foi apedrejada apenas por vestir roupas do candomblé. Ou pelo menos você achava que era. É o que tem na imprensa. Pois é. Então, a primeira pessoa que mostrou uma postura humana com essa família foi um pastor da Igreja Batista que chamou a família para um café da manhã para mostrar o contrário da intolerância, mostrar que Cristo não é a favor desse tipo de coisa. Entendeu? E isso é muito bonito. E isso tira da gente a ideia de dizer, por exemplo, ah, evangélicos são intolerantes ou não, não, isso não é real. Na verdade, nenhuma religião prega a intolerância. É importante dizer isso. Não há religião intolerante. Há pessoas que são intolerantes. Há uma diferença, não é, padre? Entre a religião e as pessoas. Muitas vezes, as pessoas se apropriam daquele discurso em nome de um discurso religioso e se apropriam. Eu penso que faz parte de que a Ig promoveu o diálogo ecumênico é já um pouquinho ser profética. Porque nós vivemos numa sociedade onde muitos grupos crentes, e se você escuta na rádio, o crente, eles xingam bastante a Ig Igreja Católica. A identidade de muitas igrejas crentes é dizer que não são católicos, é combater a Igreja Católica. Por isso, muitos colegas meus são cansados do ecumenismo. porque dizem essa turma vou defender eles, não pode ser. O reverendo Marques tem uma outra opção. Ele não tem esse fanatismo de combater a Igreja Católica para se afirmar. É uma outra... Este é o ecumenismo que nós queremos levar para a frente com o pastor ecumênico na Igreja e com o Kaique. Mas nós temos muitas igrejas crentes que não querem fazer parte. Não querem... Há muita resistência das igrejas em fazer parte desse diálogo por causa disso? Porque não consegue... Há o quê? Um medo. Porque também eu escuto muito disso. Ah, o ecumenismo não é... Isso eu já escutei várias vezes com discurso assim. Eu não quero perder a minha identidade. Então, é melhor eu não entrar na discussão. Mas isso não é um pouco de medo? Porque você não perde a identidade. Se você tem identidade, você não vai perder. depende da tua segurança religiosa. Não, mesmo quando muda, não perdeu. Você se encontrou. É mais ou menos como uma pessoa que um dia chegou para mim e disse assim, reverendo, às vezes dá a impressão que o senhor não quer que eu continue o anglicanismo. Eu disse, não, isso não é verdade. Agora, o que eu quero é que você reflita para saber se é isso mesmo que você quer. porque o que eu não posso é ver você na fila do cinema, você está lá para assistir o filme na fila do cinema, mas eu sei que aquela fila não é do cinema, é do teatro. Eu vou deixar você enganado? Eu vou dizer, meu filho, você está no lugar errado, a fila do cinema é aquela ali, olha, aqui é fila do teatro. Às vezes, as pessoas estão no local pensando outra coisa. Entende? Agora, sobre isso que o André acabou de dizer, que eu acho que é muito importante, é bom a gente perceber o seguinte, por que que alguns, que há essa dificuldade entre as igrejas, algumas igrejas evangélicas e a igreja católica. Nós vivemos num país oficialmente ainda católico, que até mil novecentos e pouco não se podia ter, por exemplo, existia uma lei que não podia ter um templo às igrejas não católicas, não podia ter um templo que parecesse igreja, era proibido. Ou seja, a gente vivia num país onde os evangélicos eram assim, batidos todo o tempo. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui católico até os 40 anos, católico apostólico romano até os 40 anos de idade. Eu me lembro, por exemplo, de muita coisa dentro da igreja contra os hereges protestantes. Uma descoberta minha, por exemplo, foi perceber que os protestantes oravam. Eu achava que não. Imaginem, cantavam glória, eu achava que não. Então, por quê? Porque me era ensinado assim. Então, aí de repente, isso criou uma cultura no evangelicalismo brasileiro, que ser evangelical era ser anticatólico. Mas no mundo não é assim. No resto do mundo não é benção. Isso é uma coisa daqui. Uma característica mais brasileira. Brasileira. Às vezes, até países latino-americanos não têm isso. Não têm isso. Alguns países latino-americanos não têm isso. E o que fazer para a gente melhorar, para a gente poder superar essas questões e podermos ser... Dar um pouquinho mais de um passo para a gente conversar. Acho que a primeira coisa é a consciência. É perceber que gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, o pessoal age assim não é de graça. Então, eu tenho que ter paciência com isso. Eu tenho que, a partir da paciência, a partir do diálogo, mostrar que o mundo não é mais aquele. que até 1950 a gente vivia um mundo. Hoje, vivíamos outro. Hoje, o mundo é de uma internet que mostra as coisas a uma velocidade impressionante. Hoje, a gente vive num Estado, busca um Estado laico, pleno, que ainda não temos. Mas, buscamos um Estado laico, pleno, que pelo menos na lei se diz isso. E que a gente tem o direito de cobrar. Então, não é a mesma coisa mais. Não dá para a gente ficar abrindo guarda-chuva pela chuva que caiu em 1920. Não dá para construir a arca porque Noé fez isso. Não dá. A gente tem que, hoje, perceber, ter a consciência de nossas fragilidades, de nossas culpas. E, a partir daí, a gente ir dialogando com paciência com o outro. Acho que isso é importante. Agora, Padre André, eu tenho aqui uma notícia de que, geralmente, as religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem ataques de intolerância religiosa no Brasil. O senhor atribui a quem isso? Ataques de quem? Ataques, em geral, de serem... Crentes, como ele já disse, de entrar no terreiro. Das pessoas, em geral, de serem considerados do diabo, de ter que entrar no terreiro. Ataques, em geral, de intolerância religiosa. Isso atribui aquilo. Também parece um pouquinho com... De vez em quando, não dá bem para distinguir o que é espiritismo, terreiro, o que é na igreja, receber o espírito, algumas pessoas pensam que é imitar o terreiro. Não é tão fácil distinguir para dizer, eu não estou aquela lá, vamos atacar, para mostrar que eu sou diferente. O que ele diz antes, a insegurança pessoal vai atacar o outro, como um modo de definir a mim mesmo, atacando o outro. a incerteza é não centrar no coração da Bíblia e de Jesus. Se você desvia do coração de Jesus, você vai encontrar inimigos para combater. Quer dizer, na verdade, não, desculpe. Nós temos um sacerdote de umbanda aqui, que um dia acordou de manhã e foi paitando e foi abrir a porta do quintal e quando ele abriu, caiu um monte de sal grosso na cabeça. Por que sal grosso? Para purificar. Alguém foi lá e botou no quintal, em cima da porta do homem, sal grosso para purificar. Isso é um desrespeito enorme. Isso é uma agressão enorme. Por que que essa agressão acontece mais aos afros brasileiros? Exatamente porque a população negra no Brasil foi a população mais pobre, mais sofrida no Brasil. Portanto, tudo que vem da cultura negra é sofrido. Durante muito tempo as pessoas diziam não, eu não sou negro não, eu sou pardo, hoje não, hoje graças a Deus está se assumindo a negritude. Aliás, teve uma campanha da fraternidade chamando as pessoas para assumir a negritude. Lembra disso? Mas, durante muitos anos, quando se chamava alguém de negro, era uma confusão, era uma falta de respeito. Hoje, a pessoa está dizendo não me chame de negro, não me chame de preto, me chame de negro. Mas, essa coisa, isso a gente viu também no lado religioso. Ou seja, por que que algumas igrejas, por exemplo, falam de Israel como se Israel fosse uma religião mais importante do que as outras? Ora, eu venho de cristianismo, eu sou cristão, então, nós temos base na Bíblia israelita. Mas, não é que aquela religião seja mais santa do que as outras. Mas, tem crentes, tem pessoas crentes em Deus que falam assim. Por outro lado, demonizam as culturas afro, as religiões afro. E também, nós temos até o Vaticano II, nossa igreja católica ensinou, fora da igreja, não existe salvação. Coitado. Coitado. Coitado dos outros. Esta mentalidade está superada no Vaticano II, em teoria, está escrito, mas muitas pessoas não superaram ainda. Pensaram, não tem salvação. Coitado. Para dizer, como o Vaticano II diz, tem o cimento do verbo em todo lugar, fica atento, colhe isto, é uma outra atitude interna. e eu queria conversar depois com vocês sobre a pastoral eucumênica, principalmente o Padre André, que é representante da pastoral eucumênica, é uma resposta, uma tentativa de ajudar as pessoas a conversar um pouco mais e respeitar a religião dos outros e, principalmente, a dialogar, que o diálogo é uma cura, digamos assim, é uma possibilidade de, se a gente pudesse usar essa expressão, cura, é uma ajuda nesse aspecto da intolerância religiosa. Daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando de intolerância religiosa, recebendo o reverendo Marcos, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Marcos de Souza, também é vice-presidente do CAIC, Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs, e o padre André High Leaders, que é de Benevides da Igreja Nossa Senhora do Carmo, e também coordena a Pastoral Ecumênica, se você já ouviu falar da Pastoral Ecumênica, eu queria até mostrar aqui o folderzinho da Pastoral Ecumênica, o Rodovão mostra aqui para nós, esse aqui é bonitinho, esse folder, Pastoral Ecumênica, Arquidiocese de Belém, que todos sejam, um João de 17, isso aí o padre, Ecumenismo, uma exigência evangélica e uma urgência histórica. Padre André, como é que surgiu a Pastoral Ecumênica? Recomeçou, já há muito tempo existe, mas recomeçou com Dom Teodoro, quando ele veio aqui, ele era especialista do ecumenismo, queria dar um impulso ecumênico na Igreja Católica, porque muitos católicos não sabem bem como desenvolver este relacionamento, porque tem muitos casamentos ecumênicos, tem muito trabalho, onde se encontra crentes, ou pessoas de outras, não católicas, e como é que conviver com isso, não é que eu, ir ao encontro das pessoas que se encontram na vida, no ônibus, e no outro lado, a vida continua, quando a gente pega o ônibus, a gente pergunta, motorista, você é crente ou católico? Você entra no ônibus, a vida avança, não é? Mas do outro lado, como é se relacionar? Quando o filho vai casar com uma menina crente, de outra igreja, não católica, muitos pais ficam preocupados, e dizem, é o fim, a terra morta aqui, vai perturbar, vai, a estabilidade da nossa fé está fundada. não é? Do outro lado, quando nós vivemos na fé, como é, entrar no sistema que não questiona nada, e nem precisa olhar para os outros, é um terremoto grande. Mas, se você, por se preparar para a vida, encontramos outro, com liberdade, e cada, o diferente da mente, completa sempre. O Dom Teodoro queria formar uma equipe para colocar essa dimensão ecumênica mais presente na igreja. Eu penso ainda que os padres têm muito trabalho, já têm muitos casamentos, muitas capelas, muitas missas, muita confissão, e não tem mais tempo de olhar para outras pessoas. Só um outro casamento ecumênico. por isso, não tem muito impulso para o ecumenismo, por causa do trabalho que já tem, de ativismo, de fazer muitas coisas. Mas, precisa desenvolver, no fórum, que o Senhor mostrou, que todos sejam um. É um desejo de Jesus, que todos sejam um. É interessante que Jesus mande o mandamento novo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas pede ao Pai, que nós podemos ser um. A unidade, ele pede ao Pai. Ele não manda a nós ser um. Ele pede ao Pai. Quer dizer, é uma outra graça, um outro salto de qualidade no relacionamento entre as pessoas. Já que existia esta pouco, desenvolvido na igreja católica, nós começamos, fazemos falta, se encontrar uma ou duas vezes por mês, depois também, Rain faz parte do Caic, desde há alguns anos, e agora ele também começa a fazer parte, para concretizar este diálogo, e esta tradição, que antes do Pentecoste, uma semana de oração pela unidade dos cristãos. E como é que foi essa semana de oração de unidade dos cristãos, que ocorreu recentemente em Pentecoste, antes do Pentecoste? Antes do Pentecoste. Seis noites, uma manhã, se encontraram diversas igrejas aqui em Belém, Anglicana, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Luterana, Igreja... Anglicana? Anglicana, não posso dizer, católico, e depois tem mais. Se encontrar, tem um tema nacional, Dami, daquela água, que é a Samuritana perto de Jesus, e cada igreja desenvolveu um pensamento, cantos, uma liturgia ao redor deste tema. E se nota o mesmo tema, o mesmo Jesus, a mesma Bíblia, mas no modo de se aproximar, é um modo diferente, um pouquinho diferente, também se nós temos um livrinho, subsídio em comum, mas é bonito de ver a diversidade, unidade na diversidade. Quer dizer, unidade na diversidade, sem perder as suas características. essa semana, ela tem como princípio, um ecumenismo, assim, de igreja para igreja, não é interreligioso, não é macroecumênico, é de igreja para igreja, onde as igrejas se reúnem para orar juntas. E essa oração é pela unidade. Então, isso é uma, vamos dizer assim, é um marco para buscando uma unidade visível das igrejas. Não uma uniformidade, não é isso. Não é uma única igreja grande, que abarque todas as... Não é isso. A igreja já existe isso, que é a igreja de Jesus Cristo. O que a gente quer é dentro da igreja de Jesus Cristo, a gente buscar um a único Senhor, viver aquilo que o Senhor diz. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Agora, o senhor tocou num tema que, porque nós estamos falando dessa intolerância, mas, o telespectador pode estar perguntando, nessa questão também de diálogos religiosos, interreligiosos, há temas transversais. um pouco que vocês comentassem a diferença entre o ecumenismo, o diálogo interreligioso e agora o macroecumenismo. O que seria isso? Linha geral. O ecumenismo começa com uma casa em comum, uma denominação em comum. Jesus trouxe uma coisa nova aqui na Terra, essa novidade de Jesus influencia a mim em nossa igreja. Esse nós temos em comum, o mesmo Jesus é o ecumenismo. Seria o ecumenismo um diálogo entre igrejas cristãs. Exato, igrejas cristãs. Igrejas cristãs, a gente fala de ecumenismo. Então, existem duas formas de pensar o ecumenismo. Uma é essa que ele acabou de dizer, que a gente vive isso no CAIC, no Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, no CONIC, no Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Mas existe outra forma. Qual é a outra forma? É que a partir da casa comum, a casa comum não é a casa comum às igrejas, mas a casa comum ao mundo. Portanto, como o mundo é a casa comum, todas as religiões fazem parte da casa comum. E aí, a relação para isso é o ecumenismo. ecumenismo, é a casa comum, ou seja, o diálogo comum e não o diálogo restrito às igrejas. Aqui não tem mais Jesus em comum, mas procurar a justiça, procurar a paz. não Deus, Deus em comum. Não Jesus, é verdade, não é o cristocêntrico, mas Deus, o Pai, o Senhor, o Criador de tudo, como Criador de tudo, então, a casa comum de todos. A outra lógica que se fala é diálogo interreligioso. Nessa questão do diálogo interreligioso, já se parte do princípio, já é uma postura cristã. Isso. Por quê? Porque significa nós cristãos temos um diálogo e vamos ter um diálogo com as outras religiões. Já. E aí, esse diálogo com as outras religiões é diálogo interreligioso. Que nem acreditam no Cristo como nós acreditamos, os cristãos como salvador, né? Como salvador. Embora a questão cristológica, ela é, como é que eu diria? Ela é muito que, por exemplo, já existe uma teologia das religiões e que fala a partir da cristologia dentro das outras religiões, mesmo sem o mesmo nome. Sim. De uma forma geral, Cristo abrangeria tudo, como salvador de tudo, mas assim, como um princípio dogmático, nesse sentido. Como um princípio dogmático. Não cristão. Porque é importante, porque essa metodologia do diálogo interreligioso, do próprio ecumenismo, do diálogo interreligioso, faz pensar que deveria ser trazido, isso deveria ser trazido para os nossos debates dentro das nossas igrejas. Aí a pergunta para vocês que são dois líderes religiosos, isso, esses debates que nós estamos fazendo aqui, isso está sendo promovido na sua paróquia, lá na sua igreja? Como é que está sendo concretizado isso? antes de responder isso, eu queria fazer uma referência a uma pessoa mística, muito importante para nós, inclusive tem a ver com a vida dele, que é Chiara Ludwig. Ah, Chiara Ludwig. E para mim, essa pessoa maravilhosa, que eu já conheci já de velho, assim, não conheci pessoalmente, mas parte de escritos e de conviver junto com os irmãos focolarinos, focolares, Chiara Ludwig, para mim, foi uma mística do ecumenismo. Porém, a maioria das atitudes dela de relação com os outros, com o diferente, era com outras religiões. Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, e o André me corrija, mas eu tenho a impressão que a Chiara Ludwig não separava ecumenismo de diálogo entre religiões. Porque os místicos, geralmente, não se preocupam com essas coisas. Os místicos têm uma, traz uma postura tão livre dentro deles, que eles fazem para depois pensar o que é que fez. Deixa para os teólogos organizarem, deixa para os teólogos estematizarem. A igreja católica já tem os quatro diálogos entre os católicos, os movimentos católicos, com os crentes, com as grandes religiões, com pessoas que não têm referência religiosa. São os quatro, que já estão presente no Vaticano II. Também nos movimentos folclares têm esta presença em que ela estudou sempre muito bem o que nós temos em comum com os católicos, movimentos católicos. Ela fez um encontro de movimentos católicos, porque são outro mundo. É verdade. e depois ir além da linguagem que é característica do movimento, ir além para procurar a vida. Depois, com os crentes, eles estudaram sempre muito bem o que nós temos em comum. Depois, em grandes religiões, budismo, islam, como vai lá? Ela foi lá, em Nova Iorque, em uma casa de islam, falar com a primeira mulher branca, falava lá no meio do islam. A Chiara é fantástica. Procura sempre. Essa unidade era um anseio que Deus colocou nela. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando nós, como líderes religiosos, nós, em nossas pregações, em nossas posturas humanas, nós deixamos claro que nós somos abertos a outras religiões, que nós vemos a presença de Deus em outras religiões, que nós vemos a presença dos outros como revelação de Deus no mundo, quando a gente deixa claro isso dentro da nossa, na nossa casa, a gente está fazendo exatamente esse papel da igreja, de deixar claro o Cristo que encontrou-se com as outras pessoas de outros mundos e de outras culturas e de outras religiões sem com isso trazer discriminação, mas vendo o outro como o humano Deus. Muito bem. Padre, como é que é lá na sua paróquia? Como o senhor pensa em trazer esses debates no concreto? na paróquia tentamos colocar em harmonia uma pastoral com a outra. De fazer uma paróquia com uma família. É um desafio, por cada um diferente, cada padre diferente, mas de procurar, de dizer, nós somos filhos de Deus, da mesma família, vamos nos querer bem, vamos ajudar outro pastoral. nós temos 13 comunidades, vamos nos ajudar outra comunidade, não só pensar a própria comunidade, ou só pensar a matriz. Já é um diário ecumênico, dentre eles católicos. Mas é verdade. Essa vida não vai tão fácil. Depois, se abrir um pouquinho, disse, por aqui, vamos fazer uma atividade para ter a Nazaré. O bispo quer falar conosco, nós vamos ajudar ele. no ECC também, enquanto que eu fiz uma colher, a drink sobrou, disse, vamos dar para o bispo, teve a Nazaré, e deram. Mas foi um passo novo, de abrir o horizonte e ver outra dimensão faz parte da nossa vida. É o ecumenismo nos instreito, mas ir além do próprio quintal. Esse é o desafio para encontrar a vida, se abrir para o outro, para o diferente. Estava aqui pensando que seria interessante um dia a gente fazer um programa sobre a intolerância que a gente tem dentro mesmo das nossas igrejas, que a gente não suporta os grupos dos quais a gente não participa. É aquele tal movimento, a gente não gosta porque é de tal tendência, porque a gente não suporta muitas vezes os movimentos, não é verdade? Mas vamos deixar isso para um outro programa. Reverendo Marcos. Eu queria dizer só uma coisa que eu considero muito importante. Para você que está nos vendo agora, quando você for pensar na outra religião, pode ser que você esteja se pensando, mas o reverendo Marcos e o padre André estão dizendo, o padre André não tanto, mas principalmente o reverendo Marcos, porque tudo é uma coisa só. Não estou dizendo isso não, viu? Eu não estou dizendo isso, porque eu sou um pastor anglicano, um padre ou um pastor anglicano, cristão, portanto, para mim, não é a mesma coisa. eu não sou às vezes pai de santo e às vezes eu sou pai de pastor. Mas, o que eu estou dizendo para você é que quando você for pensar outra religião, não pense por você mesmo. Conheça, procure saber. Você vai descobrir coisas que você pensava antes e que não é bem assim. Você vai ver, por exemplo, que às vezes a gente demoniza pessoas que nem sabem o que é o demônio e nem acreditam nisso. E isso é importante a gente saber. Antes da gente falar, deve conhecer. Verdade. Obrigado. Uma vez, reverendo Marcos, obrigado por ter vindo. Obrigado a ambos por esse belo programa que a gente fez hoje. Trinta segundos para as considerações finais. Reverendo, por favor. Parabéns para vocês, porque esse tipo de programa, esse tipo de informação para as pessoas diminui a intolerância, diminui o desrespeito e faz as pessoas viverem mais como irmãs e irmãs, filhas do mesmo Deus, de um mesmo Senhor, do mesmo pai e uma mesma mãe. Parabéns. Muito obrigado por essa chance. Certo. Padre André, por favor. O testamento de Jesus diz que todos sejam um e cada pessoa é candidato a fazer parte, seguidor de Jesus, conscientemente ou inconscientemente. Nós somos todos filhos de Deus. Você sabe ou não sabe, mas não devemos tratar e conviver mais de ser irmãos e termos mesmo o pai. Essa é uma ideia muito simples que revoluciona muitos relacionamentos de pessoas, de igrejas, de pastorais e de tolerância mundial. Muito obrigado e até a próxima vez. Tá certo. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.